Fala pessoal, como o Will do Loop Infinito ainda não fez o review do patinete elétrico da Xiaomi, o modelo M365, até hoje eu decidi então trazer a minha análise sobre esse brinquedo aqui que eu tô já faz algumas semanas com ele então vamos lá, logo após a vinheta Bom pessoal, vale lembrar também que esse é um produto um tanto quanto caro aqui no Brasil tendo em vista que não é possível comprar de sites chineses, já que eles não enviam pra cá devido aos correios porém dá pra você achar algumas opções em conta em alguns sites, eu vou deixar alguns links confiáveis aqui na descrição inclusive a loja que eu comprei, não tô sendo patrocinada aliás vamos lá, sem mais vinculação, vamos falar aqui sobre a construção desse patinete aqui o material dele é feito de alumínio, mesmo presente em aviões, ou seja, a gente pode considerar ele bem construído a gente consegue observar nele quando a gente tá andando ele também possui essa pequena peça aqui embaixo que permite dobrar o patinete facilitando assim o transporte com as mãos, caso você vá levar em elevadores ou em algum ambiente que não dá pra usar ele de fato, né, andando eu por exemplo, toda vez que eu chego aqui nesse apartamento antes de entrar no elevador eu dobro ele, seguro com as minhas mãos pra não sujar, enfim ele é um pouco pesado, tem 12kg e 500g a base dos pés, como vocês podem ver aqui, eu não sei exatamente quantos centímetros tem mas eu calço aqui 39, 40 e pessoas próximas a mim não se queixaram da base eu acho até melhor aqueles patinetes de alugar, né, aqueles da Green e da Yellow no mais, as rodas, cada uma tem 8.5 polegadas e uma aqui é semi-aberta, como vocês podem ver aqui já a outra fechada pra você conseguir inflar os pneus, encher eles é um pouquinho mais complicado, mas até hoje eu não tive problemas com isso inclusive eu até dar algumas dicas pra vocês não andarem com patinete em estradas, em asfaltos que sejam ruins, né, que tenham buracos que podem danificar os pneus ou em paralelepípedos que esse sim, eu acho que é o maior risco com eles então quando eu entro em calçadas com paralelepípedos eu saio dele e começo aí com ele andando não pego ele na mão, mas vou com ele andando não faço pressão pra não furar mesmo os pneus vale lembrar que na versão que eu comprei, né, aqui no Brasil veio com dois pneus reservas, né, já com a câmara que é o interessante, então você tem meio que essa garantia caso um furo aliás, pra encher os pneus, a Xiaomi manda junto com o patinete um tubinho extensor, onde você ajuda aí, né, pra você encher com uma bomba aquelas de futebol mesmo, ou num posto então ajuda você a colocar aqui já nesses pneus que tem 8.5 polegadas pra trocar um vídeo do Thiago Gamos, um youtuber lá de Portugal que não é assim, muito fácil pra trocar aconselho você até levar numa bicicletaria o cara vai conseguir trocar mais facilmente, melhor pra você mas até hoje eu não tive nenhum problema com esse patinete aqui só coisas boas, só vou continuar aqui a análise aqui na parte de cima, no guidão tem essa proteção que vocês podem ver aqui, né, que é meio que antiderrapante e tal começa a incomodar depois de uns 40 minutos já que você segura bem firme ali vai incomodando, né mas se você usar por poucos períodos 20, 30 minutos você não sente isso, né, eu uso aqui, demora mais ou menos 15 minutos pra chegar aqui, depois 15 minutos pra voltar eu uso ele todos os dias, até mesmo no sábado e cara, tô gostando demais apenas que se a gente ficar usando bastante ou passar por muitos pontos que meio que lombados ou obstáculos você vai pressionar bastante e isso pode incomodar mas de fato ele não vai deslizar tua mão isso aqui é muito bom, não precisa usar uma luva no caso, pelo menos eu, nas minhas experiências não precisei até hoje falando em distâncias, a Xiaomi diz que ele dura 30km com uma carga completa com uma carga cheia que aliás demora cerca de 5 horas pra carregar tá, do 0 ao 100, tá mas isso é pra uma pessoa de 1,60m com 50kg numa superfície totalmente lisa, né totalmente reta, no caso e não é bem assim, tá eu consegui rodar 24km com ele mas foi contínuo, assim, eu não parei então eu fui, voltei fiz um teste bem básico, assim, né eu cheguei, na verdade, com 2% de bateria saí de casa, com 100%, fui, fui, fui teve algumas leves subidas depois teve umas leves descidas em descidas a bateria dá uma leve recuperada parecido aí com as baterias da Tesla dos carros da Tesla mas isso é só conversa porque na prática você nem vai notar muita autonomia apenas se você descer, sei lá uma serra, que é só descida aí você vai conseguir ver uma carga como eu falei, eu consegui 24km no modo normal ou seja, que é um modo rápido a bateria foi dos 100% aos 2, tá nisso eu observei que quando ele fica com uns 10% de bateria mesmo no modo normal o patinete já começa a ficar bastante lento nessa hora você tem que dar até com uma ajudazinha com os pés porque pedestre, se estiver andando um pouquinho mais rápido passa você, né isso foi o que eu notei então ele não consegue suprir tanta energia assim quando está com uns 10% já começa a baixar eu não contei o tempo disso, né esses 24km, só vi mesmo a porcentagem de bateria no aplicativo que ele tem tanto para Android quanto para iOS eu usei nos dois, né agora estou com Android o aplicativo no caso é o Mi Home mas tem outros aplicativos que você pode usar ele eu uso o Mi Home tanto para atualizar a versão de software para configurar outras coisas, renomear, enfim algumas pessoas me questionaram sobre a velocidade quanto por hora ele pegava e tal como aqui no guidão não há essa informação eu não fui atrás de um suporte celular para ver de fato qual era a velocidade que eu pegava até porque isso não me interessa me interessa chegar no meu local a Xiaomi diz que o alcance dele é de 25km por hora como a gente fica parado de pé a sensação com a velocidade é assim rápida é bastante legal mas depois você se acostuma a se quer cada vez mais tem gente aí no YouTube que consegue colocar 30 30 e poucos km por hora com ele mas a bateria vai de 20km cai para 5km então não é algo que eu recomendo e tudo isso também de bateria, de distância depende muito eu tenho 75kg e cada um é o cada um então ele dura até 100kg não fiz os testes com pessoas de mais 100kg por motivos óbvios eu não quero danificar antes de fazer o review então você tem que ver a altura tem 1,74m para mim super bom super confortável a base dos pés cara está excelente não tem do que reclamar tem pessoas maiores até o Will do preferido é maior depois eu vou querer ver a review dele para ver se ele se queixa de alguma coisa mas assim, ótimo muita gente também pergunta sobre subidas mas isso também é relativo com o seu peso e também do tamanho da subida cada caso é um caso para o que eu uso está ótimo eu consegui subir uma elevação até que bastante interessante está mostrando aí para vocês o tamanho e assim tem a questão do impulso tem a questão de como você está andando se você der um impulso e vai tentar subir tem vários aspectos mas ele consegue subir essas elevações pelo menos as que eu esperava numa tranquilidade ok, está sendo perfeito porque eu uso novamente gostei demais do patinete só que aquilo lá se tiver uns 10% no modo econômico desiste aliás ele pega 25 por hora 20 e poucos no modo econômico isso deve cair para uns 16 17 não sei o número exato mas cai consideravelmente aí você vai conseguir mais autonomia como eu não gosto muito do modo econômico eu nem cheguei a fazer o teste porque a gente acostuma com o mais rápido a gente quer sempre mais rápido então e quem tem o patinete sempre vai andar no modo é mais rápido o modo econômico é apenas quando você está tipo com 20, 30% de energia aí você vai com o modo econômico para garantir né pessoal para não ficar naquilo lá tipo estão andando aqui as pessoas na rua e passando é basicamente isso falar um pouquinho sobre o sistema de freio é independente com um anti-bloqueio na roda frontal e um freio mecânico aqui como vocês podem ver na roda traseira a frenagem é em 4 metros o freio é bom mas nunca é demais pedir bastante cuidado nisso né além disso há um farol o dia inteiro aqui e uma luz no freio traseiro também pescando constantemente o farol frontal também é bastante poderoso você não terá problemas em relação a sinalização e também visão a noite para você ligar o patinete basta você pressionar os botões aqui uma única vez e aí vai ativar os LEDs onde mostra a capacidade de bateria mas você pode ver exatamente o nível de porcentagem esse tipo de coisa conectando o aplicativo via bluetooth pressionando mais uma vez ele vai ligar o farol e pressionando duas vezes você ativa o modo econômico como eu já falei limita um pouco a velocidade não é tão interessante para você andar muitos quilômetros a não ser que esse realmente seja o objetivo em cada caso é um caso eu só uso no modo normal o modo econômico fica aliás com uma luz verde indicando que ele está nesse modo a lanterna pessoal você ligou o produto clicou mais uma vez liga a lanterna e olha ela é bem fortinha então todo mundo vai conseguir ver e você vai ter uma boa visão mais dois cliques liga aqui o modo econômico um dois cliques normalmente vai para o modo normal vamos para a rua mostrar como é que ele funciona aqui tem a bateria aqui a velocidade média que a gente pegou 12 por hora nesse todo o trajeto que a gente fez e aqui a distância que a gente percorreu desde que ligou pela última vez ou seja, foi 600 metros a gente só fez alguns testes então foi bem pouquinho mesmo ainda temos 82% de bateria para andar é só dar um impulso e acelerar existe esse sino aqui também mas esse é o pior acessório do patinete quase nem dá para perceber o som dele pelo menos na rua é bem fraquinho mesmo voltando a falar do peso 12,5 kg ele ainda dobra mas mesmo assim como vocês podem ver aqui o meu tamanho está bastante volumoso tem gente que me perguntou aqui no Instagram se ele cabia na mala e tal e não, não cabe na mala ele é um pouco pesado você não vai conseguir bom, depende do seu ofício você carregar na mão por vários metros é apenas para você pegar na mão para colocar no elevador ou não colocar no carro é ok pelo menos eu não tive problemas com isso o problema que eu tive foi para você estacionar ele que também vai daquilo ah, eu preciso de um patinete será que é interessante pô, eu vou num lugar vou num drive-thru dá para ir de patinete também mas assim pô, eu queria ir para a minha academia mas onde eu vou deixar? não consigo deixar no estacionamento primeiro que roubo mesma coisa no bicicletário então não vou deixar lá com uma corrente até porque é muito fácil de roubar então eu prefiro ficar só vindo de casa até esse apartamento aqui que é o meu estúdio onde eu gravo onde eu estou gravando esse vídeo para vocês aliás, deixa o like e é isso aí então esse é um dos problemas pense bem antes de você pegar um patinete para ser o seu principal veículo de locomoção tá pessoal outra coisa pessoal há leis de trânsito também nessa brincadeira aqui de patinete ou seja, fica ligado na legislação brasileira ou do país que você estiver para não tomar nenhuma multa ou sofrer um acidente aqui no Brasil por lei é proibido andar no asfalto salvo que tenha ciclofaixa aí dá para andar de uma boa como eu moro aqui em Curitiba no Paraná o meu trajeto tem asfalto e possui ciclofaixa então para mim foi uma mão na roda mesmo em horário de pico eu chego bem mais rápido de patinete do que de carro ou ônibus além de ser mais econômico porém em calçadas e em regiões com paralelopípedo novamente fica muito ruim de andar e corre o risco de você furar os seus pneus novamente então eu sempre saio do patinete e ando com ele normal principalmente aqui tem trilhos de trem eu não passo direto eu saio do patinete eu vou com ele passo ele normal e aí volto a andar outra coisa ele é mais econômico que um ônibus vou até dar as contas aqui para vocês verem para abastecer um carro médio hoje em dia você vai levar o que? uns 150 reais e a passagem de ônibus aqui em coletiva pelo menos está 4 reais e 50 centavos então indo em volta dá 9 reais vezes sei lá 22 dias úteis do mês dá 198 então tem uma média de 200 reais de passagem de ônibus pelo menos no primeiro trajeto que é só um então seria o valor de uma parcela você consegue parcelar isso aqui em 12 vezes você compra você está pagando patinete e chegando mais rápido do que ônibus então é interessante outra coisa a punha é a chuva esses dias eu peguei o final de semana que eu estava andando testando patinete cada vez mais só que na volta começou a chover fiquei bastante preocupado se teria algum problema aí eu fui pesquisar ele tem IP64 que é contra respingos de água e poeira então ele tomou um pouco de chuva eu fiquei todo ensopado mas ele aguentou de uma boa sem nenhum problema é claro que eu não ia testar ah está chovendo deixa eu ir lá testar tomar um caldo não então nessa ocasião eu estava voltando começou a chover não teve nenhum problema até porque ninguém vai sair na chuva com patinete né pessoal então se você tiver nessa ocasião de putô indo e começou a chover não se preocupe tanto a não ser que seja uma chuva muito forte aí você pode parar pedir um taxi pedir um Uber e colocar ele no porta-malas fechou ele também é protegido contra curto-se curto sobrecorrente sobrecarga descargas excessivas e anomalia de temperatura só que é bastante interessante você deixar ele sempre com a bateria carregada tá é novamente carregado de 0 a 100 em 5 horas nunca esquentou o patinete a bateria é claro é aquelas de notebook mais ou menos notebooks não Win não Mac mas assim de Windows PCs e não são grandes você se perder também pode ser um problema não vou dizer que não é um problema mas eu acho que você consegue achar até fontes de notebooks iguaizinhas tá e a fonte esquenta mas o patinete em si não então isso é legal também uma coisa que não tem muito a ver com o review mas que eu espero ajudar também é que é um produto excelente é claro mas vale super a pena você ficar atento a clones dele tem produtos aí no mercado por menos de 2 mil reais aqui no Brasil só que são da marca Fossum e da Amiibo deve ter outras marcas também então cuidado com a procedência sempre verifique bastante como eu já falei vou deixar alguns links confiáveis inclusive o que eu comprei demorou cerca de 2 dias para chegar mas o frete foi bem caro foi 200 reais hoje já valeu super a pena é um ótimo produto eu uso praticamente todos os dias para vir trabalhar agora tem gente aqui de Curitiba que já me viu é eu vi você de patinete muita gente pergunta se são os alugados em São Paulo aqui em Curitiba também está todo mundo usando eu gosto demais dessa mobilidade e sério patinete me impressionou bastante vocês viram aí todos os detalhes cara gostei demais vale super a pena para mim mostrei até as contas eu gastava 200 reais de ônibus agora eu gasto 200 reais na parcela disso aqui em um ano eu pago no caso isso aqui para ter mais desconto eu paguei até a vista tá pessoal mas se eu fosse simular parcelas é isso aí Xiaomi modelo M365 se vocês tiverem outras dúvidas deixem aí nos comentários eu tentei eu perguntei no meu Instagram se tinham dúvidas pode me perguntar lá também que se eu não sanei vou sanar vou tentar sanar sobre isso as subidas muita gente perguntava se dá para guardar como é que ele era duração de bateria duração de bateria no modo normal como eu falei 24 km foi o que eu consegui mas nós separamos depende se tem subida tem aquilo então deixa uns 20 21 km que vai estar tranquilo tá pessoal mas é isso aí eu sou Matheus Kays e se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui em breve se vocês gostarem desse tipo de conteúdo posso tentar trazer bicicletas elétricas skates outros modelos de patinete e é isso aí eu sou Matheus Kays vou ficando nessa até mais